A Vox vai fazer uma apresentação oficial no dia 13 de outubro agora do seu novo SUV, que é o Volkswagen Taos. Ele fica acima do Nivus, fica acima do T-Cross, mas vai ficar abaixo do Tiguan Allspace, que hoje é o SUV mais caro da marca. Então o que dá para esperar do Volkswagen Taos, que é a mais nova, o novo lançamento da Volkswagen? Segundo informações da marca, o carro vai ter o motor 1.4 TSI, que é o motor que já vem nas versões mais caras do T-Cross. Então ele vem ali, por exemplo, na Highline, 1.4 com 150 cavalos de potência. Claro, ele pode ficar maior, e quando é maior não é apenas no tamanho, no espaço interno também, porta-malas pode ser ali acima do T-Cross e do Nivus também. Uma outra coisa que também já está aqui nos finalmentes é a nova central multimídia Volkswagen Play com tela de 10 polegadas, que foi inclusive desenvolvida aqui no Brasil para ficar no Nivus. Ela também já pode fazer parte do Volkswagen Taos. E isso demonstra que realmente ele vai vir para ficar mesmo uma posição acima do T-Cross, um pouco mais caro também. Em termos de preço, por exemplo, estima-se que ele pode ficar numa faixa ali de talvez 130 a 150 mil reais. Vai passar um pouquinho do Highline do T-Cross, que é a versão topo de linha, mas também vai ficar abaixo da versão do Tiguan, de entrada, que custa na faixa de 145 mil reais. Na parte de câmbio, vai ser automático, tá? Com seis marchas. E uma outra coisa bacana é que o quê? Esse motor 1.4 Flex, ele é desenvolvido pela Volkswagen lá em São Carlos. A fábrica também é nacional. Então você já tem duas coisas nacionais, a multimídia e o motor. Agora, a produção dele pode ser que venha da Argentina. Então ele entra no Mercosul também, tá? Para casos ali, por exemplo, de negociação a respeito de impostos, essas coisas. Existem o acordo dentro do Mercosul aqui. Então pode ser que isso não prejudique muito o carro na relação de preço, na relação de isenções também. Pode ser que ele entre normalmente para quem quiser comprar com isenção de impostos, né? Claro que isso, a gente tem que esperar primeiro o lançamento oficial, deixar a marca começar a vender para saber o que de fato vai ser definido pela Volkswagen, beleza? Essas imagens que vocês estão vendo são imagens do protótipo, que já está ali quase definido para ser mostrado ali no dia 13. Igual teve o lançamento do Nivus, né? A Volkswagen fez aquele lançamento online, mostrou o carro assim. Então o do Tau está marcado para acontecer também desta maneira. Já dá para ter uma base de como ele vai ficar. Vai ficar ali bem parecido com o Tiguan, né? Mas o interessante é que não vai ficar caro quanto. E é mais uma opção de SUV. Quem gosta do mercado de SUV, quem gosta de um SUV, sabe aí que o Tau vai vir para bater de frente, para concorrer ali com compas, com HR-V e SUVs desse porte, dessa faixa de preço. Mais uma alternativa para quem está pensando em comprar um. Então, também, eu ouvi dizer, pode ser que seja uma coisa que esteja definida nos planos da Volkswagen, é que ela vai investir muito nos SUVs. Olha só, se a gente parar para pensar, já teve o T-Cross, já teve Nivus, agora vai vir o Taos. Estão dizendo que o Volkswagen Fox está para sair de linha, para justamente colocarem ali mais um SUV no lugar. O Gol também está com os dias contados. Então, olha como as coisas estão mudando aqui no Brasil, em relação a todas as outras marcas, tá? Não só Volkswagen, beleza? Então, essa é a novidade. Vamos ver, vamos esperar dia 13, a Volkswagen vai lançar ele para a gente. E vamos ver como que vai ficar o carro, tá certo? Quem ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.